Com Michele Bolsonaro, o cenário é o seguinte, acompanha aqui comigo os números. O presidente Lula venceria com 38,7%. Michele Bolsonaro ficaria em segundo lugar com 30,3% dos votos. Ciro Gomes, 9,1%. Ronaldo Caiado, 4,5%. Eduardo Leite, 2,3%. Helder Barbalho, 0,6%. Não sabem ou não opinaram, somam 5%. Votos brancos e nulos, 9,5%. Essa pesquisa ouviu 2.026 eleitores em 164 cidades de todas as regiões do país. A coleta de dados foi entre os dias 18 e 22 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança de 95%.